Oi! Fala comigo gente! Então, tô aqui já em São João, onde eu sou acostumada a vender. Vou gravar um vídeo pra vocês, um dirty vlog, uma live, sei lá, pra mostrar um pouquinho do meu dia. Então, eu e meu irmão, a gente desceu aqui agora, e aí a gente vai comprar mercadoria. E já já vamos, bora? E já já vamos aparecer aqui pra mostrar pra vocês, beleza? É, quando tiver lá na loja. Gente, eu já esqueci antes de gravar. Já esqueci antes de gravar. Eu cheguei aqui, eu e meu irmão, aí a gente leva isso daqui, ó, a Zedinha. Depois a gente vai isso. E aí a gente pega um bocado dessa. E vende cada um real, cada unidade de um 12. Então, eu lucro 12 em cada caixa. Torre aqui. Já tô vendendo já duas, já vendi duas caixas com essa daqui, e tá faltando uma. Se eu vender essa daqui, já vou pra terceira, e vamos nessa! Aí, gente, já vendi aquela caixa que eu tinha, que tava na mão, da Zedinha vermelha, agora no pote de chuva. Tô sempre alternando assim. E já vendi uma da caixa. E é isso, gente. Caixa no final, vou botar quanto eu vendi. Aí, gente, já foi mais uma. Só que aí eu peguei mesmo da Bermacuc, porque faltou uma da outra caixa. Aí eu vou vender. Gente, eu tô vendendo aqui uma outra caixa. O Juan já tá ali na frente pra mostrar ele pra vocês. Tá vendendo lá, ó, gente. Ó, tá vendendo a primeira caixa dele. Já tá na metade já, graças a Deus. E é isso aí, ó. Tá fluindo. Isso aqui é em São João. Quem quiser passar aqui pra me ver, pá, pode brotar. São João aqui, ó, o ponto. É isso. Pô, gente, fala aí comigo. Então, pô, a gente tava aqui, né, vendendo. Só que aí aconteceu um empecilho. Tava aqui gravando pra vocês, salto até aqui, ó. Com aquela caixa que tava vendendo, pá. O garoto chegou aqui, né. Mais cedo eu tinha falado com um rapaz, dali do outro ponto. Que é dois pontos aqui. Aí eu tinha falado com ele, né, um velho ali. Ele falou que a gente podia ficar aqui, tudo demais. Nem deixou a gente ficar lá pra poder não atrasar o corre dele. Entendeu? E aí a gente veio pra esse sinal aqui que não tinha ninguém. Enquanto o garoto não vinha. Aí o garoto chegou aqui, não falou nada, tá ligado? Aí o velho já chegou. O velho já chegou e... E veio falar aqui com a gente. Aí ele já chega, né, falando... Mó... Mó bruxo e tal. Aí acabou que, pô, deu ruim aqui pra gente. Eu até cheguei no menino. Falei, pô, meu amigo, vai te incomodar aí. Se a gente continuar a vender aqui e tudo mais. Porque a gente tá vendendo balas. Tá vendendo ameduinhos. Você só bota aí nos carros e depois vai retirando, entendeu? E aí ele falou assim, pô, não vai não. É só não ir no mesmo carro que eu que não dá merda e tal. E aí... É... Acabou que a gente vai ter que... Querendo ou não, né. Daqui a pouco ralar. Caçar outro lugar. Porque... Não dá pra poder o... Não dá pra poder o pegar e... E ficar aqui mais. Nem o Juan, pá. Tá uma descantada aqui. Porque tá vindo só... Carro do lado do cara. E do outro lado nem tá vindo direito. Porque aqui também tem ônibus. Aí nem dá pra vender, entendeu? E aí a gente vai ficar aqui à toa. A gente vai pegar e vai ver outro lugar. Só que vamos continuar gravando pra vocês. E isso, gente, é só até o tempo da gente voltar pro nosso ponto, né. Porque o nosso ponto é lá no posto. E aí, por enquanto agora, tem o gerente lá. Aí por isso que a gente não tá lá. Se ele não estivesse lá, a gente já estaria lá muito tempo. Não estaria aqui. Porém, é isso, né, cara. A gente não quer apanhar aqui no final. Fazer o quê? Gente, já chegamos aqui, já. Não deu pra gente vender lá no outro ponto que a gente conseguiu. Porque era muito, 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 muito... Devagar, entendeu? Lento. E aí agora a gente já veio aqui. Compramos mais umas 12 balas. Não, 12. Porque eu peguei 9. Você pegou 3? 12. Porra, muito burro, cara. Você pegou 9, não? Foi 9. Foi 10. 9. Peguei 9. 9. Aí a gente pegou 12 caixas agora. E vamos lá pro nosso ponto lá. Onde a gente fica no posto. E vamos vender isso tudo. Lembrando que a gente tem mais caixa na mochila. Então, é bastante caixa. Aí, gente. Pra vocês verem. Muita caixa. Muita caixa. Pega nós. Gente, já chegamos aqui no nosso ponto. Aí, ó. Mais uma caixa. Vamos vender tudo. Até de noite. Sem leite. Tchau. Oi, falem comigo, filha. E tal, né? Cara, gente. Já cheguei. Acabou querendo gravar pra vocês. Pô, foi cansativo. Não ligue pra essa minha cara de derrota. Toda oleosa. Tá ligado, ó. Mas, então. Tô aqui pra poder falar pra vocês. Eu vendi. Foi 16 caixas. Ou 15 caixas. 14 caixas. Não me lembro. Não me recordo. Comecei. Nem sei com quanto eu comecei. Sério mesmo. É... Tô aqui, ó. Com... De... Eu fiz. Foi... 160. Hoje. Foi hoje, entendeu? Então, é isso, gente. É o que eu faço. Trabalho. Vendendo bala. Aí, eu ganho isso. E, pra mim, tá bom. Porque uma dieta que no Brasil tá 40 reais. E, se eu, todo dia, ou quase alguns dias consigo isso, trabalhando muito, é... Tá bom pro final do mês ou na semana. Pô, se inscreva no canal. Deixa o like. Porque, pô, a amiga da Fanfadona. Faço conteúdo pra vocês. Mostra do meu dia. Então, se inscreve aí. Deixa o like. Compartilha. Comenta pra caraca. Dá... Dá aí ideia de vídeo. Não sei o que vocês querem, mas... Manda aí pra mim, beleza? Eu sei que, pô, não é muita gente. Porém, são 73 pessoas. 75, não sei. Então, por favor, gente. Vamos interagir aí. Ajuda a mãe aí, beleza? Valeu. Obrigadão. Até a próxima.